E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Lavagem Celebral, aqui quem fala é o vosso humilde narrador com a minha opinião e minha crítica no final do vídeo. E hoje vamos falar do mais novo filme de Jean-Claude Van Damme, Lucas, o Segurança. O ator belga Jean-Claude Van Damme é um astro de filmes de luta e de ação dos anos 80 e marcou muitas gerações. E aqui neste filme, ele mostra mais uma vez que domina o drama quando é necessário, como já nos mostrou no ótimo e diferente JCVD lá de 2008. Lucas é um filme modesto, mas tem uma direção que nos deixa tensos e curiosos com o que está por vir, graças a boa trilha sonora em momentos certeiros do longa. Van Damme é muito carismático e carrega o filme, que se passa na bélgica natal do ator, e é falado em francês, dando mais profundidade ao personagem e à atmosfera de drama policial. O roteiro não é muito diferente do que o ator fazia antigamente, só que o diretor Julian Leclerc troca a pancadaria para apostar na veia dramática e no envelhecimento do ator, em outras palavras, na fragilidade dos brutos. Assim, o ator da vida Lucas, sem medo das próprias marcas que o tempo imprimiu em seu rosto. Segurança de uma boate à noite e um pai dedicado de uma garotinha de 8 anos durante o dia, Lucas vê sua rotina mudar quando passa dos limites na repreensão a um cliente. Para não ser preso e não perder a guarda da filha, ele fica à mercê da polícia que quer que ele forneça informações sobre seus novos e perigosos empreendedores, um falsificador holandês que é o dono do clube de striptease onde ele trabalha agora. O personagem se esconde embaixo de seu inseparável moletom de capuz e participa de poucas cenas de ação, mas as poucas que tem são bem feitas e bem dirigidas. Há exemplos de uma bem estilizada perseguição de carro com tiroteio em uma garagem subterrânea, ou no plano sequência brutal em que o ator invade uma casa cheia de capangas armados para fazer uma extração. E nas belas cenas noturnas e chuvosas, pois durante o filme está quase sempre à noite ou chovendo, destaque para a boa fotografia do filme. Aqui, nos preocupamos mais com seu personagem, suas ações e motivações. A pancadaria não faz falta. Para mim, de todos os astros de ação dos anos 80, Van Damme é de longe o meu preferido. O ator nos mostrou uma nova e interessante mudança em sua carreira com sua ótima série de TV Jean-Claude Van Johnson, misturando sua imagem, vida pessoal e fazendo paródia de si mesmo com seus personagens. Às vezes, nos deparamos com uma surpresa no meio de tanto blockbusters, algo diferente e que realmente nos marca, e Lucas o Segurança foi um deles. Quem ganha é o espectador e os fãs do ator, que encontram diversão e questionamento em uma única sessão do filme. E é por tudo isso que minha nota para o filme Lucas o Segurança é 7 de 10. Lucas realmente é um filme que merece ser visto e descoberto. E é isso pessoal, se já viu o filme, comente o que achou, se gostou deixa o like, se não deslike, se inscreva no canal para apoiar e até o próximo podcast. E até o próximo podcast. E até o próximo podcast.